A halitose é uma alteração do hálito que o torna desagradável, podendo significar ou não uma mudança patológica. É um sinal indicativo de que alguma disfunção orgânica ou fisiológica, esteja acontecendo. A halitose não significa apenas uma doença, mas também, uma alteração das condições fisiológicas, como por exemplo a halitose matinal, que a maioria das pessoas tem. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, aproximadamente 40% da população mundial. A halitose também é conhecida como o hálito fértido, mau hálito, fedor da boca. O hálito é composto pelo ar expirado após a inspiração que provoca as trocas gasosas fisiológicas, associado às substâncias eliminadas por via pulmonar. Estas substâncias partem do intestino para o fígado, para a bile, para o sangue e finalmente para os pulmões, quando são eliminados pela expiração. A halitose geralmente está associada à existência de cáries e a má higiene bucal, porém pode ter outra origem como a respiratória, digestiva e a de origem metabólica e sistêmica. A halitose fisiológica relaciona-se à diminuição do fluxo salivar durante o sono. Existe um fluxo mínimo de saliva durante o sono. Assim, ocorre putrefação de células epiteliais esfoliadas que permanecem retidas durante esse período, ocasionando um odor desagradável, o qual desaparece após a higienização oral pela manhã, restabelecendo o fluxo salivar aos valores normais. A halitose provocada por medicamentos se deve ao fato de que algumas drogas podem alterar a sensação de gosto e olfato como sais de lítio, penicilina e tiocarbanida, causando a halitose subjetiva, ou ainda podem ser excretadas através do pulmão. Alguns medicamentos antineoplásicos, antihistamínicos, anfetaminas, tranquilizantes, diuréticos, fenotiaminas e outras drogas provocam diminuição do fluxo salivar ocasionando o mau hálito. Halitose imaginária, halitofobia ou halitose psicossomática. Ocorre em pacientes que apresentam alteração no olfato e passam a acreditar que possuem halitose, porém outras pessoas não detectam o fato. Existe outro tipo de halitose que é atemporária, de origem alimentar. Esta pode ser causada pela ingestão de alimentos com alho, cebola, condimentos, jejum prolongado, bebidas alcoólicas, pois o metabolismo desses alimentos e bebidas produz ácidos e outros compostos que são excretados através dos pulmões. Seja qual for a causa da halitose, a higiene bucal é fundamental para o sucesso do tratamento, além da eliminação da sua respectiva causa. É imperativo que além da escovação e do uso do fio dental promova-se a periódica limpeza da língua após as refeições e ao deitar, evitando o acúmulo de bactérias. Consultas odontológicas devem ser estimuladas, principalmente quando o paciente for portador de várias restaurações, próteses fixas ou adesivas, pois as mesmas podem estar com áreas que retenham restos de alimentos. Uso de fio dental e boa escovação, limpando também a língua, após qualquer refeição, consulta regular ao dentista, realização de bochechos com produtos antissépticos, ter uma dieta balanceada e evitar comer entre as refeições, beber pelo menos 2 litros de água por dia, controlar o estresse, evitar o excesso de comidas gordurosas, cigarros, café, fritura. Caso vocês tenham alguma dúvida ou sugestão para novos vídeos deixem nos comentários, e não esqueçam de deixar seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e compartilhando com seus amigos para nos ajudar a manter nosso trabalho. Valeu e até a próxima.